Fala pessoal! E aí galera, tudo bem? Eu sou o Karu. Eu sou a Amber. E você tá no Mirai Reacts. Pessoal, hoje a gente tá reagindo aqui ao rap Naruto vs Sasuke, batalha de rap, Style Drill, participação do canal Foot Rap e do canal Hero Rap. É isso aí galera. E vamos ver aqui a ficha técnica. O beat tá pelo Luan Carlos, o nome é pra ler, o Luan é o nome, eu acho. O MC Boon, canal Foot Rap. MC Malcolm Quinto Elemento. É isso aí. E o TikTok tá ali, tá gente? O TikTok, o Instagram e o Facebook dele. Pra vocês entrarem lá e dar aquela conferida lá. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo com seu amigo, seu primo, seus parceiros que gostam de rap e que gostam muito de conteúdo. É isso aí galera. Entendeu? E não se esqueça que o link vai estar aqui na descrição, o link do vídeo e o link do canal do Hero Rap, tá bom? É isso aí. Então vamos lá. Sim, vai nem menos, bora pra isso. Caraca. 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 Você não aguenta, te acabo logo na primeira fase Tenho força de vontade e treinamento na sociedade Eu sou filho do Hokage, do Minato Não me caso, não importa qual a base Seja boa, eu não fico no quadro Sigo diferente do demais Então olha pra minha fase, escute bem a minha frase Quando eu dou minha palavra, eu nunca volto atrás Só vai É, nunca volto atrás Acho que não dá pra ti não, hein, Saki Legal Legal Melhor eu guardei pro segundo round Segura Segura Aí Você canta rapidinho Faz até speed flow Mas no vale do fim Foi fácil pra mim Eu que dei o show Me perdoe a sinceridade E a pura verdade Eu vou lhe dizer Eu já venci o Killer B Que luta e rima bem mais que você No vale do fim Então eu não consigo lembrar O que foi que aconteceu A última vez que fomos lá O amor venceu o ódio E assunto encerrado Você mesma admitiu Que por mim foi derrotado Como fui derrotado Você tá errado Lembro do passado Durante o embate Seu braço zoado Meu braço arrancado Não Que menino Mas se faz que 沒有 Então Essa vitória No vale do fim Mesmo assim Em minhas contas Fica 3 a 1 Pra mim 3 a 1 Pra você Só vai Acelerou na batida O quê? O quê? O quê? A maior risco de vida Tem o clone das sombras Invocação Raiken Churiken Biju o Dama Chakarna Kurama Não bate de frente Que pra ti não tem Chitor e bola de fogo Meu Mangeki ou Sharingan Amaterasu É um abraço Te queima até de manhã Por mero capricho, sua vida já poupei Mas meu capricho manda terminar o que comecei Há tempo que ultrapassei Você nem é concorrência Seu talento é grande, mas perde pra sua prepotência É a coragem, melhoro a cada dia Saber o certo, ignorar isso sim Que é covardia Você é especial, isso todo mundo vê Lamento, sou mais especial do que você Atento, você é lento Será? Oh, moleque Maneiro Barutinho, gente Pelo puro protagonismo do anime, né Se a Naru Deixa o like Deixa o like, gente Gente, vocês também curtem Batalha de Rima? Cara, eu sempre gostei Que maneiro Muito maneiro Eu gosto muito de Batalha de Rima Olha, cara, que eu assisto Batalha de Rima desde o Yellow Distance Quem assistiu o Yellow Distance 7 minutos, comenta aqui embaixo O Yellow Distance é muito maneiro É antigo Ué, muito irado Ele bem que podia montar, né? Eu acho que ele tinha montado Mas... Olha galera, o que vocês acharam? E quem venceu? É, e quem venceu? Pra gente foi um narutinho Então, puro protagonismo Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo quem venceu Não esquece que aqui embaixo Também vai estar linda a descrição dos vídeos aqui Entendeu? E se você não assistiu o último vídeo Vai estar no cardecinho Aqui em cima Ó, aqui em cima Tá bom? Tá bom E não se esqueça De deixar a sua sugestão aqui embaixo Isso Porque todo sábado agora Nós vamos postar vídeos, né Reagindo a sugestões de vocês Então, comentem Não esqueça de interagir com a gente Tá bom? Eu acho que quem sabe Como você aparece No próximo vídeo Sim E também acesse As nossas redes sociais Instagram, Facebook Todas elas são MiraiRect De lá É isso Passa lá Vai ajudar a gente E fogos Tá, viu? Tá até comemorado É isso aí Mas galera Muito obrigado por você estar aqui com a gente E Bye Valeu